Olá, sejam bem-vindos ao canal Donza Vovó. Meu nome é Vilma e eu te convido a assistir esse vídeo até o final, para você conhecer as lindas opções e painéis para a sala de aula. São lindos painéis, um mais lindo do que o outro. Todos os moldes estão disponíveis em uma apostila só. Você não vai acreditar que com poucos moldes, as lindezas que você pode fazer. Assista então esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar das opções. Então, vem comigo! E vou começar mostrando esse painel de aniversariantes. Os moldes dos meninos e meninas estão de corpo inteiro, mas aqui eu usei eles de meio corpo. Tem também essa opção. E tem também aqui os balões, o bolo, os chapéuzinhos e as letras de 5 centímetros que eu usei em todos os painéis. Eu vou mostrar agora várias opções e painéis de boas-vindas, usando os moldes dos menininhos e menininhas. Aqui eu usei vários modelos diferentes, que como você vê, dá para variar bastante os modelos dos painéis. E tem também os complementos, como flores, borboletas, grama, sol, nuvem. E tem também as letrinhas, que como eu disse, todos os painéis, dá para você usar essas letrinhas, que são de 5 centímetros. Eles são aqui bem coloridos, esses painéis. Olha, um mais lindo do que o outro. Ideal para você decorar aí a sua sala de aula para boas-vindas. E olha só que fofos esses painéis de chamadinha. E junto também tem os ajudantes do dia. Aqui também usei vários modelos dos menininhos e menininhas de corpo inteiro. E fiz plaquinhas de EVA, colei em palitos de picolé, imprimi o nome dos alunos e a cada chamada é só ir encaixando as plaquinhas aqui nessa parte verdinha, que também tem um molde, que fica abertinha para encaixar as plaquinhas. Não ficaram lindos? Um jeito diferente de chamadinha. Você está gostando do vídeo e dos painéis? Então, deixa aí um joinha para mim e também deixe o seu comentário. Vou ficar muito feliz. E olha só que charme esse painel, quantos somos. Aqui também eu usei essas plaquinhas de EVA, colados no palito de picolé. Estou usando aqui novamente esse menininho e essa menininha sentadinhos, agora no painel como o tempo está. Não ficaram lindos? Vamos incentivar nossas crianças a ler. Que tal aí fazer esse painel para o cantinho da leitura? Olha que lindo e colorido! Olha só o calendário. A cada ano letivo, você pode trocar aqui a folhinha aqui do calendário e aproveitar esse lindo painel. Uma plaquinha de porta de boas-vindas não poderia faltar. Olha só que lindo que esse daqui ficou. Um charme, não é mesmo? Aqui são algumas ideias de painéis para sala de aula que você pode fazer usando moldes da apostila. Mas você pode usar sua criatividade e fazer outros painéis também. Diz para mim, qual painel que você acha que faltou aqui? Espero muito que você tenha gostado dos painéis e também do vídeo. Se você gostou, deixe a sua avaliação e também o seu comentário. Fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!